O ex-agente penitenciário foi preso depois de uma confusão no trânsito. Ele teria ameaçado um outro motorista com uma arma de fogo. Quer ver? Roda aí. O homem retirado da viatura da polícia militar e levado para a carceragem é um ex-agente penitenciário temporário. Ele foi preso depois de se envolver em uma confusão no trânsito, onde teria ameaçado outro motorista com uma arma de fogo. Tudo aconteceu no centro de Maringá. Depois de mostrar a arma de fogo para outro motorista, alguém viu e denunciou para a polícia. A primeira equipe a chegar no local foi da guarda municipal, que contou com o apoio em seguida da polícia militar. O cerco se fechou. Assim que as equipes encontraram o suspeito, ele ainda tentou dispensar a arma e não queria sair do carro. Foi preciso usar algemas. O preso estava muito agitado. Com ele, os policiais apreenderam esta pistola 9mm, israelense, e mais 23 munições. A pistola é fria, com a numeração raspada. Com isso, o homem de 38 anos, que atualmente trabalha como motorista de aplicativo, ficou detido e poderá responder pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo. E aí, não podia ter terminado em uma tragédia por causa de uma discussão do trânsito e um homem armado descontrolado. Sem contar que uma arma, né? Uma 9mm israelense. Quando eu digo que quem tem que andar armado só quem tem condições psicológicas para andar armado, está aí. você ia tirar a vida de uma pessoa por causa de uma discussão banal no trânsito, né? A gente fala que no trânsito você deve pensar sempre que do outro lado pode ter um louco armado. Está aí a prova, né? Vem comigo, deixa eu aproveitar e dar um recado para você. Então,